E aí, aventureiros, sobrevencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos Galera, hoje eu vou mostrar, vai ser um mostre-conte meio raiz Eu vou mostrar este Batmóvel do The Batman, galera Esse filme aí que vai ser com o Robert Pattinson Eu confesso que eu não sei há quantas anos esse filme não, galera Eu só vi o trailer que anunciaram já tem algum tempo Não sei quando é que está para sair, nem quando não está para sair, não Estou falando que vai ser um mostre-conte raiz Porque é justamente por isso, não tem muito o que falar desse filme O filme ainda não lançou, só sei exatamente o que está nesse trailer E é esperar para ver o filme, ver se vai agradar ou não O Robert Pattinson já tem aí uma carga negativa por ter feito o Crepúsculo Muita gente diz que não gosta dele como ator por conta disso Eu pessoalmente não gostei do Crepúsculo, tá? Mas não tenho nada contra o ator, exatamente, tá? Se ele fizer um bom trabalho, né? Se o filme for maneiro, por que não? Então, só um minutinho que eu vou abrir e já volto, galera Só um minutinho Fala, galera, voltei e está aí o nosso Batmóvel aberto Vamos dar uma olhada no carrinho Eu também ainda não vi nenhum Esse é o único que eu tenho Aqui dando a impressão do motor, né? Aqui o motor, aqui dois escapamentos Farolzinho Olha, tem volantezinho E marcha Deixa eu ver se dá para mostrar, ó Volantezinho e marcha Confesso que eu não olhei os outros Batmóveis para ver se tinha alguma coisa Lá no painel, não Mas isso eu estou reparando que tem Uma roda escura Deixa eu ver se ajuda a luz aqui Não sei Uma roda escura Não é nada, não é nada Eu gostei dessa roda E a frente dele Então, galera Eu sou meio suspeito para falar de Batmóvel, né? Eu achei que esse Batmóvel aqui não ficou legal Em que sentido? Na ideia de fazer um Batmóvel assim Eu até acho que o Batman poderia ter um Batmóvel Mas com cara de carro, tá? Quem me conhece sabe O Tumblr não foi o meu Batmóvel favorito Foi o Batmóvel favorito de uma galera E tal, né? Eu queria ver o Batmóvel destruindo Mas assim Cara, não ia rolar nas ruas de Gotham Eu não vejo o Batman Andando no Batmóvel assim, tá? Para mim Os Batmóveis favoritos Para mim, né? Foi o do filme do Michael Keaton Todo mundo sabe Apesar de eu ainda achar grande Para as ruas de Gotham, né? Mas eu ainda acho Um Batmóvel irado Eu vejo o Batman usando um veículo daquele É um carro grande É um carro ameaçador Não é um tanque Um tamanho Um grande Um tamanho mediano, né? Eu curto o Batmóvel do Batman The Animated Series Também um carro grande E tal Talvez Eu não sei como Estou pensando aqui Ao mesmo tempo que falo Comparando ele com o do Michael Keaton Eu não sei qual que seria mais Com cara de ameaçador Mas ele com certeza Seria um Batmóvel mais sobra, né? Ele é mais liso e tal Eu gosto daquele carro ali Como Batmóvel No desenho Que eu me lembre, tá? Não tenho muita recordação assim Do Batmóvel no desenho Em ter armas Tipo abrir Soltar uma metralhadora Alguma coisa assim Já o do Michael Keaton Todo mundo lembra Era bem agressivo E o terceiro Batmóvel Podem me criticar, né? O terceiro Batmóvel Que eu acho iradíssimo Para o Batman É aquele Batmóvel Do desenho Dos Super Amigos, galera Ou Super Amigos Ou Super Powers Eu lembro que já saiu Até uma versão dele É... No Hot Wheels Eu gostaria muito De ter aquilo ali Putz É... Fico muito triste De não ter comprado Na época Mas já saiu No Hot Wheels Aquele azul Né? E... Eu acho aquele Batmóvel Muito maneiro Aquele Batmóvel Também do Super Powers É mais ou menos Aquela linha Mais ou menos Aquela pegada Eu acho que esses São os três Batmóveis ideais Ah, mas a cor Azul Não sei o que Pô, cara De repente a cor Até mudaria Fazer um Batmóvel Daquele... Naquele formato Naquele estilo Preto Se é isso que a galera Curte, entendeu? Pô, maneiro Mas assim É aquilo que eu vejo Com o Batmóvel Esse carro aqui Pelo que eu vi Ah... Do... Daquele... Daquele Taser, né? Daquele... Daquele videozinho No YouTube O Batman Já tinha... Já tinha começado Ele já tinha um traje Ele... Ele... Ele não era um cara Que tava começando Naquele momento E não tinha dinheiro Eu aceitaria um carro Tipo esse Sabe? Tipo um carro mesmo Assim Sei lá Make Mad Max Vamos dizer assim Né? Se fosse um cara Que tivesse começando Né? A ser super herói E tal E pegou um carro qualquer Pegou um opalão preto Sei lá E aí Deu uma melhorada E usou como veículo Mas eu não vejo Esse daqui Como um Batmóvel Muito maneiro Até no... No videozinho Sai umas paradas daqui Né? Não sei se é o Turbo Que liga Não sei Eu confesso Que eu não vejo Esse carro aqui Muito como Como Batmóvel Já que ele tem Recurso Né? Pra ter um carro Mais maneiro Então é isso galera É... Isso aqui foi Basicamente Expressar A minha opinião Né? Sobre O... 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 O que que eu acho Do Batmóvel O que que eu não acho Né? E mostrar Ah... Esse Batmóvel Do filme The Batman Que eu não sei Quando é que vai sair Né? Tá aí Rolando há algum tempo Essa história E... Como eu falei Não é Um dos meus Batmóveis Favoritos Eu acho que Como eu já falei Com várias pessoas Tem um site Na internet Só falando de Batmóvel Eu acho que a Mattel Né? Poderia pegar ali Tirar uma ideia E lançar É... Carrinhos Maneiros Né? Isso falando do carrinho Não tô nem falando do filme Aí a ideia do filme A história do filme O diretor E a galera dele O problema dele Eu tô falando A nível de carrinho Óbvio que pegou a sacada Né? Ter o filme Lançou o carrinho do filme Mas poderia pegar Aquele Batmóvel Dos anos 40 Que eu acho que é maneirão É um carro Mais com cara de antigo E tal Putz Eu acho que Sairia um carrinho Assim muito maneiro Galera Vou ficando por aqui Já me estendi demais Era pra ser Bem raiz Esse Mostre Conte Né? Então Peço a vocês Que por favor Dá um Dá um clique aí No joinha O joinha Ajuda bastante Aqui no canal Tá? Indico o canal Pros amigos Tá? Tô tentando sempre Trazer alguma coisa Diferente Alguma coisa nova Trazer meus pontos De vista Sobre os assuntos Sobre os assuntos Deixo aberto Pra discussão Uma discussão Saudável Quem quiser Deixar aí nos comentários Qual é o seu Batmóvel favorito O que você achou Desse Batmóvel Do The Batman Se ele Te agradou Se ele não te agradou O que você acha Deixe aí nos comentários A gente troca Uma ideia Uma troca De opiniões Né? Novamente Vou enfatizar Indico o canal Pros amigos Que isso ajuda Muito No crescimento Do canal E Até a próxima Galera